Conselhos de uma dermatologista que trata flacidez todo santo dia. Se você tá perdendo peso, fez bariátrica, ou simplesmente tá perdendo percentual de gordura, você precisa ouvir isso. Não existe emagrecer ou perder gordura sem gerar flacidez. É o que eu falo da bexiga cheia e a bexiga vazia. Vai ter uma sobra de pele ali. Então aí vão três dicas pra você emagrecer e não ficar tão flácido. Perde peso devagar, gente. Se você perder 10 quilos em uma semana, com certeza você vai ficar muito flácido. Se você for perdendo um, dois quilinhos, vai ter uma flacidez, mas bem menor. Segunda dica, estimula o seu colágeno à medida que você perde peso. Exercício vai te fazer ganhar músculo e perder gordura, mas não vai fabricar colágeno na sua pele. E quando eu falo de estimular colágeno, eu não tô falando de tomar colágeno. Tomar colágeno ajuda na prevenção, dá uma hidratadinha na pele, mas não vai tratar a sua flacidez. Eu tô falando de procedimentos que você vai fazer no consultório. O melhor deles, que sim, gente, se equipara a resultados cirúrgicos de tirar pele, é um que chama Morpheus, que é extremamente potente. Também tem aquelas injeções de colágeno, que é o famoso bioestimulador. Um líquido que vai fazer a sua célula que fabrica colágeno fibromastro trabalhar bastante. E a última dica que ninguém sabe que é bom e barato é a seguinte, você precisa ter uma esteticista do seu coração. Então, à medida que você tá perdendo peso, você precisa fazer radiofrequência no corpo inteiro. A radiofrequência não é tão potente que nem tratamento de consultório com dermato, mas ela tem o poder de contrair a sua pele e estimular um pouquinho o colágeno. Conta pra mim se você perdeu peso e ficou com flacidez.